Uma mulher que se recusou a usar a máscara foi presa em uma agência bancária. Os vigilantes chamaram a polícia quando a cliente do banco não atendeu ao pedido para deixar o local. Mesmo com a presença dos policiais, a mulher enfrentou os agentes e acabou algemada. Ela foi encaminhada para uma delegacia e vai responder por infração e resistência à prisão. Embora o uso da máscara tenha deixado de ser obrigatório no Texas, nos Estados Unidos, alguns estabelecimentos exigem que o item seja usado por frequentadores.